Mas a treta é que vocês brigaram Brigamos Por um motivo Eu não briguei, o Marrom tentou me cancelar Foi horrível O Marrom tentou me cancelar Porque o cinema nacional é uma bosta E eu não rir não Porque você não gosta que eu falo Você sabe que é uma bosta Você acha que ele é bom Não, eu acho que o cinema nacional é bom Não é bom mesmo Eu acho bom É legal Que prêmio além do Quiquito O cinema nacional ganhou Que prêmio internacional Além de você, quem no mundo assiste cinema brasileiro Veja bem O mundo assiste cinema nacional A Central Brasil Inclusive foi indicada a um Oscar Mas o que é um por ano Tem gente ganhando Oscar Depois de 20 anos de carreira O cinema brasileiro é um bom cinema A turma está descobrindo atores brasileiros Estão participando de filmes internacionais É legal falar mal É legal falar mal do cinema brasileiro Porque repercute Calma Vamos falar mal Eu peço Para que peçam Pegue a cena A cena do Morgado Por favor É um aperitivo Senhoras e senhores É um aperitivo O amor da trabalho Para você ver como é bom O cinema nacional Por favor Eu e Lele Tenho trecho Pode demorar Não Olá 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 Morgado Eu sabia que ia falar sobre isso Então Então você Abre a treta A treta Eu falo o seguinte para você Nós temos aqui Lorde Vinheteiro O Vinheteiro É o artista nacional Porque você estava discutindo Tom Jobim Isso Você estava discutindo Tom Jobim Hoje O Lorde Vinheteiro É mais famoso que o Tom Jobim E que a Anitta No mundo Você ri Eu rio Você ri É verdade também Não, não Eu não estou Eu não estou de zoeira Eu sei que Eu não estou falando isso de zoeira Não, eu falo mal de Tom Jobim Para não ficar nada no mundo O Tom Jobim é um cara muito querido por japonês Os japoneses amam o Bossa Nova Não, é bom Americano Não, ele é bom Americano também Não, os mais japonês Japoneses adoram o Bossa Nova O brasileiro adora o Tom Jobim Eu acho que não Hoje em dia Se você pegar o artista brasileiro De música Mais reconhecendo internacionalmente É esse cara que é que ele está lá Esse cara que é orgânico Mas orgânico Mas eu vi a força que ele tem Quando eu discuti com ele Porque, veja bem Não era uma briga Ele ficava rindo para mim Esse vagabundo E eu percebendo que ele estava subindo Eu não estava rindo não Mas tudo o que eu falei Olha lá A carinha dele Eu não estava rindo não Tudo o que eu falei era verdade Aí eu tirei o casaco Falei, ah, vou tirar Porque estava calor Eu falei, agora vai ter porrada E as pessoas vieram Pô, se der porrada no vinteiro Tu vai tomar porrada na rua E eu não tinha rindo E o Maurício Merez falou Marrom, isso é maravilhoso para você Porque você está tendo rindo agora Então tem uma galera me odiando Nunca tinha sido odiado Mas por que está te odiando? Porque eu falei Eu briguei com o vinteiro Mas não briguei Eu amo esse rapaz Não, não, não O vinteiro ficou chateado O que eu quero dar nele Não, não, não Você falou assim Ele merece ser cancelado Não, não Mas o Emílio é Tá gajado Foi piada que ele ficou bravo Eu sou contra o cancelamento Porque eu sou a favor do ser humano O ser humano é que vale O Emílio é indoblável O cancelamento Os artistas perdem tudo Por causa de cancelamento O cancelamento é uma coisa muito séria Muito amistoso Vai cagar no mato Vai te cagar E outra coisa Você falou que já teve uma relação Com a mulher dele Isso eu achei baixo Eu achei baixo também Você falou isso Que história é essa? Você falou isso, Mauro? Porque eu tô um mês sendo comparado Minha vida não tá fácil Sendo comparado ao mendigo comedor do Brasil É uma merda, cara E o Brasil leva a câmera Por a tela, véi O mendigo é igual O mendigo estourado Um dia tinha um cara com o olho todo roxo Uma máscara aqui E falava assim Você é o mendigo comedor E aí eu falei Porra Mas muita gente, Emílio Muita gente Com o mendigo comedor Faz a carinha Vai essa capa do seu livro Isso é fato verídico Isso aí, cara Aí começou muita gente Falar Pô, você é o mendigo comedor É o mendigo comedor E tal Aí veio um desavisar Um que falou assim Fala tanto de Deus E se disfarçou de mendigo Pra comer a mulher do mundo Aí tá tudo na vida Fala É que evangelho é esse Que você segue Você se disfarçou Aí, Emílio Juro pra você As pessoas acreditam em tudo, cara Acreditam que eu tretaram com esse cara Aí eu fiz um vídeo sério Falei Gente, tô aqui pra dizer Que eu tenho princípios E eu nunca me disfarcei Pra comer a mulher dos outros A piada era essa É, porra Você vai ser Com não sei o que Tem que te cancelar Acreditando numa resposta Que eu dei com o vídeo Era mais sério um pouco Entendeu? E agora o cara Eu fiz até um jingle Se você me permitir Claro, claro Só se o vinheteiro Puder analisar musicalmente Vinheteiro é um bosta Não vai lá Bosta analisar Atenção Olha lá É Ô meu povo Seja como for Segura o microfone aqui pra mim Por favor Não, esse aí Não entende nada de aula Não entende de aula O branco trabalhando pra um preto Olha que legal Segure Lagreteiro Branco Maldito Segura o microfone Agora você cancelar O meu povo Seja como for Dê o seu voto Pro mendigo comedor Ô meu povo Seja como for Dê o seu voto Pro mendigo comedor Se você votar em mim Eu vou mudar a sua vida A quem tem fome Eu vou dar uma comida Vote no mendigo Só pra ver como é que é Se tu não votar em mim Eu vou comer sua mãe Ô meu povo Seja como for Dê o seu voto Pro mendigo comedor Vai todo mundo Ô meu povo Seja como for Dê o seu voto Pro mendigo comedor Vote bem devagarinho Vote bem devagarinho É uma mão na urna E a outra no carinho Boa Esse é marrom Sensacional Muito bom Sensacional Obrigado Maravilhoso Marrom é bom pra caramba Marrom ele é fantástico Mas o vinheteiro É mais relevante que ele